Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial aqui para o Moto G 2014, se você já fez acesso root no seu smartphone e agora você quer partir para o mundo das customizações, o primeiro passo aqui é instalar um custom recovery, então esse tutorial aqui é ensinando como ter o TWRP no seu smartphone, então você vai desligar, vai entrar no modo fastboot segurando o botão de ligar e o volume é menos por 5 segundos, daí você vai conectar no seu computador usando o seu cabo USB e você vai executar alguns comandos via a EDB, então você vai baixar os arquivos que está na matéria aí, você vai descompactar a pasta e você vai ter aqui o arquivo, a imagem do TWRP, então você vai abrir a pasta do mfastboot, daí você vai copiar a imagem aqui do recovery e você vai executar o prompt de comando segurando o botão shift, clica com o mouse direito aqui e aí quando abrir a tela você vai executar esse comando aqui, o mfastboot device para ele reconhecer o seu Moto G, depois disso você vai enviar o recovery para ele, então você vai digitar mfastboot flash recovery e o nome do arquivo que é o TWRP underline 2.7.1.1.1.imagem, daí é só você dar enter e ele vai instalar a imagem do recovery no seu Moto G 2014, é um processo bem rápido aí e quando terminar agora é só você reiniciar, você pode fazer isso de forma manual ou você pode digitar o comando aí mfastboot reboot e aí ele vai reiniciar o seu smartphone, então a partir disso, você já vai estar aí com o seu custo recovery instalado e você vai poder instalar o que você quiser no seu smartphone, então pulando aqui direto a inicialização do sistema, então você entra aqui, você pode desconectar já do seu computador, você não vai precisar dele e aqui você, para ter acesso ao seu recovery, você vai ter que desligar e é bem parecido, como entrar lá no fastboot, você tem que ligar segurando o botão do volume para baixo e o botão de energia, então você segura os dois por 5 segundos, daí você solta, igual como você fez lá no início do procedimento e aqui você vai descer até recovery, você vai selecionar com o botão para cima, daí você vai entrar no TWRP e essa aqui é o menu principal dele e você vai usar essas 4 funções aqui basicamente o tempo inteiro, a primeira delas é o backup, então sempre que você for instalar qualquer coisa, é sempre importante fazer um backup de todas as partições do sistema, você puxa essa barra e daí ele faz todo o processo e vai salvar tudo na memória interna do seu smartphone, aqui em restore vão ficar todos os backups que você fez, é só você selecionar um e você pode restaurar o backup que você criou antes, a terceira etapa é o wipe, então se você for instalar uma ROM nova, por exemplo, você vai marcar aqui o DefqCache, todas as partições aqui do data, do system, exceto o interno storage e do cartão, então você marca só essas 4, se você for instalar uma atualização de uma ROM, por exemplo, então você só precisa do DefqCache e do cache, aí você puxa ali e ele vai limpar essas partições que você selecionou, depois você já tiver feito os swipes, aí você vem em install, você vai selecionar o arquivo zipado da ROM, do kernel ou qualquer coisa que você baixou aí, é sempre um arquivo zipado, você vai na pasta, onde você colocou o arquivo, você seleciona, vai aparecer aquela barra lá para você puxar, então só você deslocar e aí ele vai começar a instalação, depois disso você vai reiniciar, tem a opção de desligar ou você reiniciar direto para o sistema, aí ele reinicia e vai iniciar aí a ROM que você instalou, por exemplo, então como vocês puderam ver, é um processo bem simples aí para você ter um custo recovery no seu Moto G 2014, e através dele aí você pode instalar qualquer ROM que você quiser, e também realizar qualquer tipo de modificação, lembrando que é necessário ter acesso ao root para fazer isso, e se você ainda não fez no seu, tem um link aí na descrição de outro vídeo aqui do TudoCelular, ensinando como fazer esse procedimento aqui no Moto G, lembrando que na descrição também tem a matéria completa, o passo a passo, de tudo que foi mostrado aqui no vídeo, então é só clicar e conferir lá. Bom galera, eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais vídeos do Moto G aqui para o canal, falou!